Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje estamos começando aqui mais um episódio de Café com Holder onde vocês mandam as suas dúvidas pra mim aqui pelo Instagram e eu respondo elas aqui pra vocês. Lembrando que a gente tá sem café hoje, mas a gente tá com o nosso Red Bull. Ah, um negócio legal que eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha que legal o que eu achei do meu avô jogado. Ações da Vale do Rio Doce ao Portador. Mandei fazer um quadrinho desse daqui. E achei algumas outras, achei algumas ações da Eletrobras. Tô pensando em mandar pra vocês, fazer aí um sorteio pra mandar pra vocês. Vocês me falam o que vocês acham. Pois bem, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo pra se inscrever e no sininho pra você ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos. Vamos aqui então pra primeira pergunta do Fábio V. Cardoso. Tesouro IPCA+, rendimento negativo. Por quê? Bom, o Tesouro IPCA+, é um título público que vai te pagar inflação, mais um determinado juros em um determinado período. Quando a gente pega esses títulos muito próximos do vencimento, ou seja, títulos muito curtos, se o mercado achar que a inflação vai ser maior do que uma taxa de um título pré-fixado, o título do Tesouro IPCA vai ter que dar uma rentabilidade negativa na parte real pra render o mesmo tanto que um título pré-fixado curto. Então, normalmente, no curto prazo você pode ver, e um título Tesouro IPCA+, os juros negativos, os juros real negativos, porque a taxa Selic tá muito baixa, os juros estão muito baixos, e a expectativa do mercado é que a inflação suba. E aí, com a expectativa de inflação subindo os juros baixos, um Tesouro IPCA+, tem que dar um valor negativo na parte nominal pra compensar esse delta de diferença de um título pré-fixado. Então, vamos supor que você tenha dois títulos, um Tesouro IPCA que vai te dar IPCA mais um juros, e um outro título que vai te dar um rendimento pré-fixado total nominal. Dois títulos de curto prazo, dois títulos de um ano, por exemplo. O Tesouro pré-fixado, vamos supor que ele te dê um rendimento de 5% ao ano. E vamos supor que seja esperado que a inflação dê 6% no ano. Ou seja, esse título pré-fixado vai te dar um retorno real negativo de 1%. Pro Tesouro IPCA mais dar o mesmo rendimento, ele teria que dar inflação menos 1%. Ou seja, 6% de inflação esperado menos 1% pra bater exatamente. Então, isso pode acontecer no curto prazo. Não é muito comum, se você pegar os títulos IPCA que estão disponíveis hoje pra você investir, você vai ver que o prazo é maior. Talvez você esteja se referindo a um título que você já tinha em carteira e ainda chegando perto do vencimento, mas é exatamente por isso que acontece isso agora na reta final do título chegar até o vencimento dele. Mário G. Jun fez a próxima pergunta que é Com a Selic baixa, financiamento de terreno ou casa tá valendo? É muito curioso a gente falar um pouquinho sobre isso, porque as taxas de juros não deveriam ter uma interferência tão grande do governo, porque a partir do momento que o governo abaixa as taxas na marretada, você começa a ter esse tipo de incentivo. Por exemplo, antes você nem pensava em comprar uma casa, agora você já tá pensando em tomar um financiamento pra comprar uma casa. Então, projetos que anteriormente não eram viáveis ou que os investidores não tinham apetite passam a ser viáveis artificialmente, como a taxa de juros baixa artificialmente. Os governos, de uma forma geral, no mundo inteiro, eles estão o tempo inteiro desafiando o mercado, de uma forma geral, com uma competição entre as suas moedas. Então, o dólar contra o real, real contra o euro, euro contra o dólar. E de forma que os investidores tenham mais apetite pra ir pra um país do que ir pro outro, simplesmente por causa de uma ingerência estatal. Então, os governos estão sempre brigando pra ver quem vai desvalorizar mais a sua moeda, de forma que valha mais a pena o investidor ir pra lá do que ficar no seu país. Então, como a taxa de juros baixa, igual a gente tá agora, a gente pode esperar uma alta de inflação nos próximos anos, a gente pode esperar investimentos. Por exemplo, do mesmo jeito que você agora tá querendo comprar um imóvel, provavelmente a incorporadora tá vendo que os juros tão baixos, que tem um incentivo pra você comprar imóvel, vão começar a construir vários imóveis. E aí a construção de vários imóveis vai fazer, e a demanda de investidores por novos imóveis vai fazer o preço desses imóveis subirem. E, ao mesmo tempo, a indústria imobiliária começa a contratar mais funcionários pra fazer esse tanto de imóvel. Só que isso é criado de uma forma artificial, porque lá na frente os juros vão ter que voltar a subir. E aí, quando isso acontecer, ninguém mais vai querer comprar os imóveis, e vai ficar aquele monte de imóvel encalhado, igual aconteceu de 2011, 2012, até ali 2015, 2016. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, você tem que decidir se você quer comprar um imóvel ou não, e pra que você quer comprar esse imóvel ou não. Eu fiz um vídeo recentemente falando só sobre o que eu acho de compra de imóvel pra morar, como bem de uso, né, pra você comprar o imóvel e morar. Minhas opiniões, dá uma olhadinha lá depois. Rai.Guilherme tá perguntando aqui, por que VU e não QQQ? E, bom, esses dois códigos são códigos de ETFs negociados lá nos Estados Unidos. VU é um ETF que replica o S&P 500, que são as 500 maiores empresas listadas na Bolsa Norte-Americana. Não é exatamente esse o critério, mas a gente pode falar, sim, que são as 500 maiores empresas. E o QQQ é um ETF que vai replicar o índice Nasdaq, que é o índice das maiores empresas do setor de tecnologia. E, bom, eu, pessoalmente, prefiro o VU. Eu invisto em VU. Metade da minha carteira de ações no exterior é composta por VU. E IJS, que é um outro ETF, eu comecei a comprar recentemente de small caps de valor, tá? Tem uma outra pegada, a gente pode falar sobre isso em um outro vídeo. Mas por que o VU e não o QQQ? Por que investir nas 500 maiores e não nas empresas de tecnologia? Porque não existe nenhuma garantia que empresas de tecnologia vão ter uma relação de risco e retorno melhor do que o apanhado geral do mercado das 500 maiores empresas. Lembrando que dentro do S&P 500, a gente tem Apple, Facebook, Google e Microsoft e Amazon como as maiores empresas. Elas são empresas de tecnologia. Só que no S&P 500 você pega uma fatia muito maior de mercado, enquanto no Nasdaq você fecha muito mais nas empresas de tecnologia. E eu desconheço de qualquer estudo que mostre que empresas de tecnologia por si só, o grupo de empresas de tecnologia, superem as empresas tradicionais no longo prazo. Eu fiz um post recente aqui no Instagram perguntando qual que eram as ações que mais tinham rendido entre Apple, Google, Amazon e Facebook durante o ano de 2011 até hoje. E aí no próximo post que eu mostrei foi que a Domino's Pizza foi a empresa que teve a maior rentabilidade entre essas que eu acabei de mencionar. Ou seja, a Domino's deu praticamente duas vezes mais do que a Amazon, algumas vezes mais do que a Apple, algumas vezes mais do que o Facebook. Então assim, isso de 2011 até 2019 foi o período do boom dessas empresas, as empresas de tecnologia. Então, investir em empresas não é tão trivial assim. Às vezes a gente tem empresas muito mais simples que se valorizam muito mais no longo prazo. E nada contra essas empresas de tecnologia. Eu tenho algumas delas pessoalmente, individualmente. Mas quando a gente fala de classes de ativos, empresas de tecnologia ou mercado de uma forma geral, eu prefiro me expor do mercado de uma forma geral através do S&P 500, do ETF VU, VOO. Felipe Rierdes pergunta aqui qual a doença de quem investe em Oi? Bom, Felipe, falando aqui um pouquinho sobre investimento em Oi, eu pessoalmente não conheço o case da empresa. Eu sei que é uma empresa que está em recuperação judicial, é uma empresa que tem um histórico de governança muito ruim das operações que ela fez ao longo do tempo, é uma empresa que tem algumas concessões que atrapalham muito o resultado dela. Mas, sem entrar especificamente em caso de Oi, eu acho que Oi é mais um emblema do investidor que quer ganhar rápido na Bolsa no curto prazo. O que não acontece. Ninguém fica rico na Bolsa no curto prazo. Eu vejo muitas pessoas que investem em Oi com essa mentalidade de, ah, vou botar aqui, vou vender meu carro e botar o dinheiro em Oi e vou ficar multimilionário porque a empresa vai sair da recuperação. Eu, pessoalmente, não tenho absolutamente nada contra investir em Oi desde que você tenha controle de risco. Eu, pessoalmente, invisto em várias empresas arriscadas. Eu prefiro empresas mais disruptivas, como, por exemplo, Tesla, que é uma empresa que eu tenho. As próprias ações da XP eu comprei um pouco também. Então, eu, Fábio, tenho uma pegada de cases um pouco mais de tecnologia e mercados que são um pouco mais disruptivos, tá? Quando a gente fala de investimento em ativos de alto risco. Mas não tem nenhum problema investir também em empresas que, como, por exemplo, sejam a Oi. Desde que você invista sempre com controle de risco. A Bolsa não vai te deixar rico do dia pra noite. Então, se você quer investir em Oi, se você gosta do case, se você analisou, se você estudou, se você gosta e se você acredita na empresa que ela vai sair do turnaround, invista em Oi mais uma parcela pequena do seu patrimônio. Eu costumo orientar o pessoal pra investir em até 10% do patrimônio em empresas de risco. E nesses 10%, você ainda dividir em várias empresas diferentes. Então, quando a gente fala em empresas de turnaround, eu nunca acho saudável você ter mais do que 1% nas suas empresas de turnaround. Beleza? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem um que vocês acham que tem interesse. E eu vejo vocês no próximo vídeo.